Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, que vai ser um vlog especial pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês então toda a nossa trajetória. A gente tá esperando meu pai chegar e ele também vai participar de toda a nossa trajetória, daqui da estufa até a transportadora, que é levando pra vocês as caixinhas então, que a gente separa com muito amor e carinho pra cada um de vocês. Vou mostrar o caminho pra vocês. Ah, ele chegou, gente! Aqui ó. Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é a nossa Montana, né, que é o carro que a gente usa pra levar as mercadorias de vocês. Ela tem essa capota aqui, ó. Pai, vem aqui explicar que você vai entender melhor ainda. Pessoal, eu vou fazer o transporte das plantas agora. Elas próprias, né, pra fazer esse transporte. Exatamente, ela é própria, ela tem proteção, ela tem isofor e tem eucatex. Aqui não molha, tá vendo? Essas camadas são revestidas, né? Aí, se caso molhar, isso aqui não deixa chegar na caixa, tá vendo? Tem essas canaletas aqui, ó. Não entra água nada, mas se caso molhar, é uma chuva muito forte, mesmo a caixa estando aqui, ó, essas canaletas não deixam pegar água. Então, é preparada pra transportar caixa de papelão, pessoal. E aqui a gente leva pra vocês quando a gente precisa levar no transportador. Então, a gente já tem um veículo próprio pra isso e a gente vai lá mostrar as caixinhas pra vocês. Gente, agora a gente tá aqui no caminhão. Vocês viram, né, que a gente tem o caminhão e a montanha. Então, a gente ficou a montanha lá pra vocês, agora a gente tem o caminhão. O caminhão também, pessoal, não sei se dá pra ver aqui, ó. Tem as mesmas camadas de proteção. Três camadas de isopor e esse é o catex aqui pra não passar calor. Exatamente. Pessoal, o que a gente vai fazendo? A gente vai embalando e vai colocando aqui no caminhão. Se der acima de 80 volumes, vai com o caminhão fazer as entregas nas transportadoras. Se der abaixo de 80 volumes, a gente faz com a montanha que é mais rápido, entendeu? Exatamente. E as entregas agora, hoje eu contei aqui, são 45 caixas. A gente tá levando quase todos os dias, né, pra chegar mais rápido na casa do cliente. Vai fazendo. Então, é, quase todos os dias a gente tá saindo com a montanha daqui e quando a gente tem um volume maior, a gente vai com o caminhão. Tempo nublado agora, né? Dá pra levar tranquilo. Todas as compras de vocês são muito bem embaladas, ó. Vocês podem ver que a caixa... Vou tampar aqui que são as informações do cliente, tá, pessoal? A caixa, ela é de três, né? Três camadas, pai. Isso. Três camadas de papelão. E a gente tem dois tipos de fita aqui na caixa. A gente tem a fita de cuidado, que é essa aqui, ó. Que vai um pouco de longe pro pessoal ver, ó. Ela destaca. Tá vendo, gente, que ela destaca? Essa fita foi a que a transportadora pediu pra gente pôr. Pra mostrar que é um produto frágil. Pra eles não colocarem nada pesado em cima aqui dessas caixas, tá? Então, ó. Então, por isso que tem essas aqui. E a gente tem a nossa fita, que é pra vocês e pro entregador reconhecer que se trata de orquídeas, olha aqui. Então, tem o nosso símbolo. Quando você receber, ou se outra pessoa receber pra você, né, um pai, uma mãe, a minha avó, né, que custa mais pesado e bem com menos. Já vê, assim, cuidado com as frases, manusear com carinho, já sabe que tem que colocar num lugar fresquinho, às vezes a pessoa abre pra começar já a cultivar pra você. Quando o entregador vê essa fita aqui, ó, cuidado, manusear com carinho. Ele já põe na parte da frente do carro dele, ele já põe na parte mais alta, entendeu? Já não deixa num lugar que pega só. Essa fita é muito importante, entendeu? Ajuda muito os entregadores. Então, são duas fitas pra gente reconhecer. Aqui ficam as informações, né, como eu mostrei. Essa caixa, por exemplo, é pra Pelford Roxo, no Rio de Janeiro. Que legal. Beleza, pessoal? Então, gente, a gente vai mostrar tudo pra vocês, o caminho e tudo mais. Vem com a gente. Pessoal, nós estamos aqui arrumando, ó, caixando certinho, né? Aqui, essas são da grande loja. É, tem essa também. Aqui, gente, ó. Tá, vamos colocar. Aí, vocês podem ver, presta aqui, por gentileza. A gente tem vários tamanhos de caixa pra orquídea de você ficar bem condicionada na caixa. Por quê? É, por incrível que pareça, ela não pode ir sobrando muito espaço. Senão, ela vai balançando na caixa. Olha essa aqui, ó. Balancei ela e vocês podem ver que não faz barulho, porque tá com firmeza. Então, ela tem que ir bem amarradinha, bem arrumadinha pra chegar perfeita. Isso é importante. Se for uma orquídea menor, uma pré-adulta, né? Aí, o pessoal que compra as maiores, ó, pode ver essa caixa aqui, ó. Parece que é um violino, a caixa é tão grande. A gente tem vários tamanhos, ó. Ó, se for umas três, quatro plantas. Aquela moça ali. Se for dez, doze plantas. Pra comprar substrato e plantas, também vai bem condicionado. Tá vendo? Vai uma caixa grande. Aqui, gente, ó. Vários tamanhos. Vocês podem ficar à vontade. Pode comprar planta, pode comprar produto, substrato, cachepô. A gente tem as caixas ideais pra mandar pra vocês, pessoal. E, com certeza, você está, né, se perguntando como que a gente vende, como que a gente faz pra enviar caixas tão lindas assim pra todo o Brasil. É através do nosso site, o www.campodosorquideas.com.br. Lá você consegue comprar. Pode ver que a gente vai embalar e entregar pra você perfeitamente. Através de quatro transportadoras que a gente trabalha. A Rodoe, a Total Express e a Jadilog. E o que a gente vai ter, pai? Vai ter transportador em Jacareí, que é a Jadilog. E vai ter transportador em São José dos Campos, a capital do Vale, que vai ser a Total. Então, você vai ter várias opções pra escolher. E também tem o benefício do frete grátis, né? Algumas caixas aqui, o pessoal não precisou pagar pelo frete. Foi a gente que está pagando pra ele. Exatamente. Só paga as suas compras, as suas orquídeas, os seus produtos e o frete é por nossa conta. Exatamente, gente. E o brinde é por conta do Renan, hein, pessoal? Ah, então também. No mês de outubro a gente tem o especial do Renan, né, que é do aniversário dele. Que são vários brindes disponíveis pra vocês. Antes de eu te mostrar todo o caminho maravilhoso, deixa um like nesse vídeo e bora com a gente. Tudo pronto, então, pra gente ir lá e entregar pra vocês as maravilhosas orquídeas. Vou pôr aqui o cinto de segurança, né, pessoal? Muito importante. Pessoal, tudo certo? Estamos indo lá? Daqui a pouco estamos aí de volta. E logo, logo as caixinhas estão chegando. Isso. Tchau, tchau. Música Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês Aqui é Guararema, cidade das orquídeas Até os pontos de ônibus tem as fotos das orquídeas, pessoal Vou mostrar, ver se dá pra vocês verem legalzinho aí, ó Olha que lindo Catléia da Ifau Ó, aquela catléia linda Falenópolis Ali na frente tem mais pontos de ônibus, vamos mostrar Tem um ônibus vindo, vamos ver se dá tempo de mostrar, pessoal Guararema é considerado cidade das orquídeas, pessoal Olha que lindo Pessoal, estamos saindo aqui de Guararema Esse é o Paudalho, um dos parques mais bonitos de Guararema Aqui até o Rio Paraíba, o mesmo rio que passa lá no nosso sítio, ó Aqui a saída é da cidade de Guararema, pessoal Agora a gente vai pegar a rodovia aqui Pra acessar as rodovias maiores Tem a Carvalho Pinto e a Dutra que corta a nossa região aqui, ó Pra gente sentir da Jacareí e São José dos Campos Vamos lá, pessoal Acompanha a gente aí, ó E aí Acompanha a gente aí, ó Acompanha a gente aí, ó O caminhão que vai levar as orquídeas de vocês já tá aqui esperando Olha que beleza E chegamos então na primeira transportadora A Jade Log Vem com a gente Aqui, gente Estamos aqui na Jade Log, ó Chegamos aqui A nossa filial é a de A nossa É a de Jacareí, né A Jade Log que a gente faz as entregas Aí a gente vai descarregar aqui agora pra vocês Né Acabando de chegar aqui no pátio deles, ó Aqui, gente Gente, ó As caixinhas então que vão descer aqui na Jade Log pra vocês Isso Né, pai? Já vamos colocar aí pro pessoal O pessoal daqui já passa de caminhão Até começar a levar pra vocês Beleza Bora, gente A gente vai sair daqui da Jade Log E vamos lá pra São José Pra continuar nossas entregas de todas as orquídeas pra você Se você ainda não curtiu esse vídeo Deixe seu like E vem com a gente Aproveitar esse dia maravilhoso das entregas E conhecer um pouquinho mais da nossa rotina Aqui nas nossas entregas, pessoal Todas as orquídeas já foram deixadas aqui Logo, logo estarão na casa de vocês E agora vamos lá pra São José, né, pai? Vamos pra São José Agora capital do vale Exatamente Vem com a gente Fala pessoal, tudo bem? Chegamos aqui na postal agora Vou descarregar aqui Aqui, gente, ó As caixinhas de vocês Que vão pela Total Express Então Estão sendo todas descarregadas pra vocês Gente, estamos saindo aqui da Total Em São José dos Campos Segunda entrega do dia Já realizada Já conferiram a caixinha de vocês Logo, logo O código de rastreio vai estar disponível E pra quem ainda não garantiu as plantas No nosso site Acesse lá Se encante Que a entrega é garantida A gente vem levar pra vocês Na transportadora Tudo certinho E a transportadora Pra casa de vocês Em todo o Brasil Qual a próxima parada agora? Agora vamos sentir Do capital da orquídea, pessoal Guararema Do capital da orquídea Se inscreva no canal. Gente, finalizamos as nossas entregas com muito sucesso por aqui. Hoje o dia rendeu, gente, foi maravilhoso. Tudo certo, fomos em jacaré primeiro na Jadlog, depois em São José dos Campos na Total. Depois voltamos aqui, pegamos um pouco de chuva, um pouco de barro, mas tudo ok, nada fora do normal. Deu tudo certo, vamos ver aqui, pessoal. Sobrou alguma coisa, foi cheia. Tudo certinho. Montando a vasinha. Vamos para a próxima entrega, pessoal. Com certeza, gente. Daqui a pouco já estamos de novo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você estiver acompanhando pela página do Facebook, curta a página, para você sempre receber as notificações de tudo o que a gente tem para mostrar aqui para vocês. Se você gostou desse tipo de vídeo, esse estilo que a gente vai mostrando no nosso dia a dia, deixe nos comentários que a gente faz mais para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau.